L pra cobrança o Oscar Ruiz Coloca no primeiro poste, vem o desvio, passa por todo mundo, olha a sobra, pode pintar o primeiro GOOOOOOOL Correia, número 9 Ô Correia, faz o que eu tô falando, Correia Fica ali embaixo da trave, Correia Você embaixo da trave é mais eficiente Parece que ele me ouviu, rapaz Ele ficou embaixo das traves, na pequena área, aproveitou a sobra E desviou pro gol praticamente vazio, vamos ver de novo 32 minutos, primeiro tempo de jogo Olha como é que a bola passeou O Correia tava ali, olha lá Aonde eu falei pra ele ficar Rafael Rezende, 1 a 0 pro Paraguai Exatamente, a bola chegando, não tem outro lugar pro Correia estar Que não seja ali na frente da área pra empurrar pra gente Desatenção da zaga colombiana Que apesar de ser um time melhor tecnicamente Tá jogando no ritmo até certo ponto lento Controlava o jogo, mas sem forçar o ritmo Bola lá à direita Vem o Pérez, fez o cruzamento Desvio de cabeça Gol Oscar Ruiz Número 11 O Paraguai faz o segundo gol ainda No primeiro tempo Pra botar fogo no jogo Cruzamento lá do outro lado Saiu mal O goleiro Andrés Mosqueira Moscou O Mosqueira Não achou nada Veio o desvio de cabeça do Oscar Ruiz 37 Primeiro tempo Vamos ver outra vez Levantamento Ele subiu sozinho Em posição legal Mas o Mosqueira Tá procurando a bola Até agora 2 Pro Paraguai 0 Pra Colômbia Rafael Rezende O deixa que eu deixo Ali dentro da área Colombiana Muito mal posicionado Viafra Permitiu a chegada Do camisa 7 O Pérez Pra fazer o cruzamento E aí a zaga A zaga colombiana Se perdeu Totalmente Saída horrorosa Do Mosqueira E complicou Pra Colômbia Chega a marcação Pra cima dele Ele prefere Colocar ali Pro Castilho No meio de 2 Cádier Fez o cruzamento Ali pra dentro da área Outra vez O desvio GOOOOOOOL Edvin Cardona Número 8 Diminui Pra Colômbia Ainda no primeiro tempo Vai trabalhando Teve calma Agora a seleção colombiana Depois de ficar Meio perdida Quando tomou O segundo gol Trabalhou no ataque Veio o levantamento A zaga paraguaia Cuchilou E o Cardona Só desviou Do goleiro de cabeça Pra diminuir Com 39 Nesse primeiro tempo Dois pro Paraguai Um pra Colômbia Rafael E tá difícil de encontrar É goleiro confiável No sul-americano Sub-20 Saída horrorosa Do Escobar Nelson Ruiz Colocou na frente Pro Oscar Ruiz Matou no canto GOOOOOOOL Oscar Ruiz Outra vez Recebeu um passe Açucarado Do Nelson Ruiz Na entrada Da área Perigosa Colocou no cantinho Essa não deu De jeito nenhum Pro Andrés Mosqueira 11 minutos Segundo tempo De jogo Coloca o Paraguai Mais próximo A vaga Mais próxima A classificação 3 a 1 Pro Paraguai Pra cima da Colômbia Rafael Rezende O Franco Teve que sair No combate A zaga desarrumada A gente vê Apenas o Camisa número 6 Tentando a marcação O Moreno E aí faltou gente O Moreno vem atrasado Nelson Ruiz consegue Invadir pela intermediária De ataque O Franco já sai na podre E deixa O Ruiz livre lá atrás A batida por baixo Do goleiro Mosqueira não alcançou A situação se complica bastante Pro time colombiano Bola cruzada ali Dentro da área Sobrou Viajou Passeou Ortega Ela vai entrando Gol Ortega Coloca a Colômbia De novo no jogo Falha da zaga Cuchilo Da zaga Paraguai A sobra de bola Pro Ortega Ali quase Na pequena área Todo mundo Ficou Olhando Ela Quicou Quicou Pediu E o Ortega Falou Tá bom Vou chutar E diminui Mais uma vez Colocando a Colômbia Na partida 3 pro Paraguai 2 pra Colômbia 23 minutos Tem muita coisa Muita água pra rolar ainda Rafael Rezende Bateu cabeça A zaga Paraguai Muita gente pra marcar Também dentro da área O Ortega Iniciou a jogada Abriu na direita Vem a Colômbia de novo 38 minutos Vai acreditando Toque na frente Escobar Castilho Caiu Opa Pênalti Penalidade máxima Pra Colômbia Aos 38 minutos O que é o futebol A Colômbia tem a chance De ouro Restando 7 Pra terminar o jogo Os jogadores paraguaios Cercam o juiz Vamos ver o lance Mais fechado O Vargas Chegou atropelando O jogador colombiano Castilho Rafael Rezende Que lambança Do Vargas Três na marcação Era só acercar Travar o cruzamento No máximo Dar um escanteio Pra Colômbia Edwin Cardona Não faz essa cara Que você fez não Cardona Que desse jeito Amarela Dançando ali Sobelinho Escobar Bateu Cardona Gol Edwin Cardona Empata o jogo Bateu no meio do gol Não quis se comprometer O colombiano O importante é fazer Não existe gol feio Feio é não fazer gol Três a três A Colômbia Agora pega a vaga 41 segundo tempo Tem jogo pela frente Rafael Rezende E o Cardona se posiciona Reto pra bola Não mostra o canto Que vai bater Tem uma corrida Toda diferente Pra bola Outra vez vem o Paraguai 48 minutos Aponta o grande círculo O senhor Jorge Osório Fim de papo Fim de jogo Desabam os jogadores paraguaios Choram desesperados Porque voltarão pra casa Depois de vencerem Por dois gols de diferença Até 41 minutos No segundo tempo E os paraguaios agora Protagonizam uma cena feia Uma cena onde está longe do fair play E onde precisam de muito mais do que futebol Precisam de maturidade Pra entenderem que Muitas vezes a gente ganha E outras vezes a gente perde Isso faz parte do futebol Houve o pênalti Foi pênalti E os paraguaios agora partem pra cima do árbitro Numa cena feia Uma cena sem necessidade de acontecer No sul-americano sub-20 Vão protagonizando um momento muito feio do futebol Onde não há menor necessidade E mostram que precisam amadurecer ainda Garotos de 19 anos Precisam de mais seriedade Precisam de mais peito Pra encararem a derrota E pra entender é que Jogaram fora a classificação A verdade é que se tivessem razão Se o Jorge Osório tivesse errado Ainda assim Já teriam perdido toda a razão nessa reclamação É difícil A cabeça dos meninos com certeza Deve estar bastante atordoada com essa eliminação ali Já quase no apagar das luzes E é bom o papel Do treinador O argentino Adrian Coria Que afastou seus jogadores Do trio de arbitragem Não tem culpa nenhuma Na desclassificação do Paraguai O Jorge Osório Vamos ver então como é que ficou A classificação desse grupo B Teve jogador até expulso ali Brasil com 10 pontos Equador com 7 A Colômbia com esse empate chegou a 5 O Paraguai ficou com 4 pontos E a Bolívia apenas com 1 pontinho Todos os jogos completados nessa primeira fase Vamos então os 6 classificados Argentina, Chile e Uruguai Brasil, Equador e Colômbia Empatearsi Brasil agora Pra escutar Brasil ushing